A CIDADE NO BRASIL Na boneca, você já tem muita boneca Por favor, mamãe, por favor, por favor Você quer tudo e não sabe nem o que quer no final Você só quer porque está vendo Agenda, você já tem Caneta, você tem um monte Eu comprei 10 canetas coloridas para você Comprei um pacote de caneta para você Mas não vai em casa E ela pode usar em casa Mas isso você tem também Quando precisar Olha esse de cachorro Eu gosto de tudo É, mas não dá para comprar tudo Você não pode usar tudo É, mas não dá para É, mas fica Mamãe, você quer essa boneca? Toda boneca você quer? Eu quero só uma. Eu quero essa. Quanto custa? 10 euros. Olha o preço aí. Você não conhece o preço? 8 euros. Este aqui. Este aqui. Eu vou tentar convencer a minha mãe para comprar uma coisa para mim. Quando eu chegar em casa, você vai saber se eu ganhei uma coisa ou não. Não. Grande, né? Eu vou pensar, vou ver. Não. Eu não posso comprar a loja inteira. Não. Você não sabe o que você quer? Não. Olha esse caminhão. Muito barato. Quanto custa isso daqui? Eu quero uma coisa para mim. Este é o que? O ônibus? O ônibus da Barbie? Quero. Eu vou pegar um brinquedo. Um brinquedo. Um brinquedo. Um brinquedo. Um brinquedo. O ônibus. O ônibus. Essa é a Jasmim, né? Tem seu nome, Jasmim. A Pocahontas. A Aurora. A Tinderela. A Ravel. A Tinderela. A Tinderela. Olha aí. Tem um montão de mochilas que eu nem sei. É. Olha as monsteras. A Tinderela. A Tinderela. É. Mas isso aqui é muito caro. É caro. Tem que montar. É, tem que montar. Esse é pra criança pequena, né? O que você tá montando? É um montão do quadrado. É um montão do quadrado. Agora tá melhor Ó Agora tá melhor O que eles estão montando? 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 O que eles estão montando?